Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o consórcio do Banco Inter. Vale a pena fazer o consórcio do Banco Inter? Melhora a minha pontuação com o banco? Isso ajuda a aumentar o meu score? É sobre este assunto que iremos tratar aqui nesse canal hoje. Gente, o Banco Inter lançou recentemente o consórcio através do aplicativo do celular digital onde você pode fazer algumas simulações e também escolher carro, moto e outros bens. Assim você pode adquirir uma carta de crédito. Tendo essa carta de crédito, em algumas concessionárias elas aceitam, em algumas lojas também é aceito, né? E também alguns acabam fazendo a carta de crédito como um investimento e no final do seu consórcio, da sua assembleia, que você foi contemplado no início, no meio, no fim do consórcio, você pode adquirir esse bem, né? Muitas pessoas utilizam o consórcio como investimento. Ah, eu não consigo agarrar dinheiro, faço consórcio. Ah, eu não consigo aplicar dinheiro em lugar nenhum, faço um consórcio. Então tem todo tipo de pessoa, tanto que o consórcio, ele é uma ferramenta violenta em vários lugares, com investimentos em lojas, né? Bancos, em agências que cuidam apenas de consórcio, né? Então é um nicho aí muito grande no mercado brasileiro, em expansão também, que é o consórcio. Para muitos investidores isso é uma bomba. Para outras pessoas é uma forma de ganhar dinheiro através do consórcio. E para outras pessoas é uma forma de guardar dinheiro e retirar um bem pelo consórcio. Um porquê é a menor taxa que é aplicado. Se você fosse comprar, por exemplo, um carro financiado, os juros é muito altos. No consórcio é bem menor. Então faz uma análise, né? Do que é melhor para cada um de vocês, tá certo? Então eu vou mostrar para vocês aqui se vale a pena fazer o consórcio do Banco Inter. Acompanhe comigo na tela do vídeo. Em destaque, carros, motos. Então tá lá, vocês estão vendo na tela do vídeo comigo aí, Spin LS, econômico flex, 5 portas. Parcelas a partir de R$ 828,40. Cronos a partir de R$ 888,09. Mobi Drive R$ 1.072,00. A partir, né? Grande Siena R$ 1.257. Em motos, a partir de R$ 588,43. Conforme vocês estão vendo aí na tela do vídeo. Vamos clicar em simulação e vamos escolher aqui um tipo, né? Vamos colocar então um automóvel. Depois a gente simula uma moto, tá certo? Automóvel, a marca. Vamos colocar aí uma Hyundai, tá? Um Hyundai. Modelo HB20 Style Flex 1.6. Valor de R$ 50.000 a R$ 60.000,00. Tá? E selecione as parcelas de R$ 800.000 a R$ 900,00, né? O cicleta. Vamos colocar aqui uma Triumph, né? Modelo Nova Tigre. Valor de R$ 50.000 a R$ 60.000,00. E parcela de R$ 700.000 a R$ 800,00. Seria então as parcelas de R$ 771,31. O valor da Nova Tigre Sport, né? O vídeo é um BMW F700GS, né? O valor da carta de crédito R$ 41.418,00. Parcelas de R$ 89,00 vezes. No valor de R$ 588,43. Prazo do plano 100 meses. Taxa de administração 16%, tá? Taxa de fundo de reserva 3%. Então eu tô achando bem alta essa taxa aí. Porque como é terceirizado, o Banco Inter não é deles. O Banco Inter não é a empresa oficial de administradora de consórcios. Como, por exemplo, existe o Banco Brasil. Existe o Bradesco, o Santander, o Itaú. Que são empresas que controlam o próprio consórcio do mesmo grupo. O Banco Inter busca de mercado um parceiro. E aí, por isso, talvez, essa taxa alta pra eles ganharem e repartirem essa taxa de administração. Internamente com o banco, todos os produtos que eles têm aí... Então eles têm aí vários tipos de seguros que também ajudam, caso tenham interesse em que ele tenha um relacionamento com o Banco Inter. Então, seria um seguro residencial, estaria legal, um débito automático, né? Levar a portabilidade de salário pra eles já estaria de um bom tamanho, né? Fazer o consórcio eu não faria devido a essa taxa de administração estar muito alta, tá? Apesar que o Banco Inter é um banco que a gente confia. É um investimento, Leandro? Ele é um investimento, como eu falei no início do vídeo, pra pessoas que não conseguem fazer investimento em corretoras, em bancos, que se o dinheiro ficar lá, vai lá e retira, né? Então o consórcio, ele inibe você de fazer isso, tá? E você pode ser contemplado no início, no meio e no fim do seu consórcio, ou esperar quitar todo o consórcio e você pegar a carta de crédito e trocar pelo que você queira, né? Então se é um carro, pode ser um carro, pode ser uma moto, pode ser por produtos de eletrodomésticos, dependendo da carta de crédito, dependendo do que está escrito no contrato da carta de crédito. Mas também existem outras empresas que fazem consórcios, que, como eu falei, talvez a taxa de ação seja menor e também a taxa do seguro, principalmente, seja um pouquinho menor também. Por isso que vale a pena pesquisar em um, dois, três, quatro bancos e comparar o mesmo carro, a mesma simulação e verificar qual é o melhor para cada um de vocês, tá certo? Esse foi o vídeo de hoje referente ao consórcio do Banco Inter. Vamos para os abraços, então? O Elmton Silva, da cidade Iralçuba, no Ceará, Um Grande Abraço, Meu Amigo, Confeitaria Mazinho, França. O pessoal da Confeitaria do Mazinho está sempre ligado, assistindo todos os nossos vídeos. Jaumeirinho Lúcio Alves, Águas Belas, Pernambuco. Um Grande Abraço, Meu Amigo. Rafael Lopes, também de Águas Belas, Pernambuco. Um Grande Abraço. Rubem de Oliveira, Rio Claro, Interior de São Paulo. Um Grande Abraço, Meu Amigo. Nilson Fernandes, Murici Alagoas. Um Grande Abraço, também. Bando de Uberlândia, Minas Gerais. Um Grande Abraço. E Tatiane Freitas, Um Grande Abraço para você também, Minha Amiga. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo e com Deus!